Música Mas aí um dia o ser humano fez o que? Cansado de negócio de moeda, metal, troca, não sei o que que ele fez Ele fez um vale chamado dinheiro Pegou um pedaço de papel e falou Essa parada vale alguma coisa Agora é só você acreditar que vale Por que que uma pessoa te dá um carro? Por que a pessoa te dá um carro sendo que você dá pra ela pedaços de papel com araras desenhadas Não dá pra entender Música Lavando roupa Fim-se um três da secadora E agora blá blá bater A roupa só precisa estender Por que não compram lava-louça? Assim o meu trabalho você poupa Eu tenho que varrer teu quarto Vigiar teu infarto Brasil vamos valorizar Quem em nossa casa trabalhar Brasil vamos valorizar O amigo brasileiro que só quer trabalhar Ei, ei, ei Deu merda Deu merda a parada aqui Pô, peraí Dois dias de viagem, cara Pô, mas e daí que o delegado Que isso? Polícia? Não Por que que todo médico usa branco também, né? Que obsessão pelo branquinho básico, né? Por que que não tem um hospital animado? Você quer o melhor plano de saúde? Assine com a Mercenário Planinho de Saúde Aqui nós teremos hospitais divididos por cores O hospital azul, onde todos os médicos estarão de azul O hospital alegre, localizado na baixada Fluminense Onde os médicos vestem cores do arco-íris E também o hospital normal standard Em que todos vestem branco, como sempre Ou o hospital vermelho, onde todos vestem a cor do sangue Assim, quando você sangrar pra valer Não verá mancha nas sobras dos médicos Você que tem um milhão, sobrevive de montão Se não, morra, meu irmão Mercenário, plano de saúde Vem com a gente, né? Tá aí, Mercenário Ih, vai ficar muito doido isso aí, irmão Quem é isso? Olha, levando os dinheiros pra passear Olha lá, ô, moedinha, vamos pular Eita, tá, tá Olha aquela, coitada Morreu, vou lá, oi Galera, 15 minutos vai ficando por aqui E amanhã a gente tá de volta Ô, quiabo, gostei de você estar de volta É, rapaz, eu também gostei Agora o Debridinho vai estar sempre com a gente aqui, ó É